Vamos subir, vamos comer o cu dele! Toma lixo! Amassado! Tudo fraco, tropa, eu fui essencial! Eu sou o meu pai, cara, e barra de frente com qualquer um! Lixo, você tá me telando, é por isso que você não é ninguém da vida, porque você usa! Vantagens, você não é... Imagine... Amassadinho, tropa! Ninguém vê o gato, o gato tá invisível! Tu me xingou muito, cara, tá maravilhoso! Eu xingou mesmo, é tudo lixo, tropa! Let your hand drift away! LGD, LGD, ô! Vou botar LGD tudo no nome desses caras! LGD Prozinho, ele tá fazendo merchan pra ser contratado? Tropa, começou a babar ovo, eu já contrato, aqui é assim, mano! Ô, gato, me adota, gato! Você quer ser adotado pra quê? Você vai cozinhar pra mim? Deve tá aqui em cima, velho! Quem recebeu... Nossa doze é uma desgraça! Essa doze nova que inventaram, Garena, minha filha! Você não enxerga, não? Isso é um demônio fora de arma! Arranca, né? Faca! Tami falou que pegaria o Wiggles X no último vídeo. Eeeeeeee! Parece pro site da guilda? Mano... Ah, que flipou, filho! Vai sair no canal do Land Tenote! Já deixa o seu like aí, ó Pede like, mãe Dá like Eu jogo muito, Rocha Eu vou ter sua valeta Eu vou jogar o X-Treno hoje, viado É muito desumilde, troca Derrubei um Foda-se Tá levantando aí na janelinha aí, cara Tá muito desumilde esse gato aí, mano Na moral Ah, vai tomar no bolo na janela, janela, janela Derrubei um aí O que? Que não, não, não Não, não, não É mentira, levanta, clica pela janela Levanta pela voz De onde é o Matheus? Que que é isso? Cadê o seu rosto? Não aparece aqui pra mim Essa dose é uma desgraça Essa dose nova que inventaram Garena, minha filha Você não enxerga, não? Isso é um demônio Em forma de arma Arranca, né Farkota Não dá Não dá O cara ainda é doido Não foi mais nada Arma desgraçada Que arma desgraçada, cara A minha mão Ficou bem Ficou bem É me arrebenta, meu amor Tá doendo, meu amor Só mais um, acho Chegou outro squad Ah, não Ó lá Dá cover, chavei Trás do... Clipa aí, cara Vai clipando aí Tá amassando, velho Sim, gelo Não, não, não Vamos subir lá pra ajudar ele Segura, segura, cara Subindo Vai se matar pra granada, burro Cadê ele, gato? Clipa aí Clipa aí Vou dropar pessoal de cura Mano, os cara vão avançar tudo aí Eu também tenho Ah, vou tomar também Gato, gato Gelo, gelo O cara tá paradão lá embaixo Solado, dropei Mano, 70% de novo Você roubou um E o outro, ele regou 70% Caiu da guarita lá em cima Tô torando gel Finaliza, gato Turei o gel Nice Quer pegar guarita? Dá pra descer e pegar guarita Por isso que eu queria ficar, mano Bora, bora, bora Tão notinhando ali Tão notinhando ali Deixa, desce Desce, desce, desce Desce, desce Agora a gente vai ficar preso De qualquer forma Deitei um Derrubou um Mano Regaça, velho Finaliza, mano Finalizou Valeu, Igor Valeu, Igor Depois de contrato de novo Tá aqui, ó Na ponte Na ponte da direita Na ponte Na torre Dei capa Caiu um Derrubou, derrubou Derrubou Tô avançando esquerda Tá aqui, ó, laça Não vai, não Calma, calma, calma Tá levantando ali, ó Valeu, Replaus Amassa, velho Amassa Eita E essa amassadinha, Igor? Ah, não Tô acreditando Ai, ó E o outro ficou miado Quase mateu os dois, viu Eu falando, Igor Recua Aí o gato Matei E o Replaus Tomou no testão Um eu morri pro roxo Outro eu morri pro gato Mano O Replaus Tomou um capão Manda ele colar na cara Ele tá com vergonha De ser zoado Chama ele aí Chama ele aí Vem lixo Zamba do patrão O gato Trona o Igor Que Igor? O Igor 100% da guilda Mano Esses caras aí É maduros, viadê Já conhece Já Só falo com eles Eu vou te quicar da guilda Tá bom Você paga a multa Do contrato Tá bom Paga a multa Não dá mais Pra brincar assim Tami falou Que pegaria o Igor X no último vídeo Eeeee Eita Igor Apenas Pergunta Por que que acontece Cara Você dá aí Dá moral pro cara Elogia Olha o que você ganha em troca Risadas e zombaria Não, eu tô rindo Porque isso é engraçado Um cara muito divertido Ela gosta Ela falou Eu gosto dos capudos Que que você mais olha Em um cara A taxa de HS E quanto maior a taxa de HS Maior a chance Ele tem de me pegar Eu vou fazer o seguinte Vou descer pra essa casa Quebrada, Rony Você pega a visão De onde tem alguém Pra tacar lança Se ele estiver esperando Sim, não Que vai tacar o lance É o gato Com lança, mas não Vai gato Faz seu nome Que não vai me matar Tá aqui, tá aqui Tá bem aqui na pedrinha Comigo Vem daqui gato Derrubei um Derrubei um Vai gato Caiu um Caiu um Eu finalizo Finalizo O outro tá me abre A portinha A portinha 300 LW Caiu da portinha Comigo Finalizou da portinha Maçama, maçama Olha lá, trailer 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 Deitou gato Gato Olha pra negativa Vai mais pra frente Tô vendo Tô vendo Relaxe Calma, mas cuidado Cuidado Ele vindo pegando Aqui o tudo Olha lá Vou quebrar O outro Olha o lance Caralho, mané Caiu Mata alguém, Ronald De porra Tô safe, tô safe, tô safe Tem gelo, gato Tem um Chegou aqui em gelo Chegou aqui em gelo Agora Tô avançando, gato Dilo agora Vai cair Ai, caralho Era pra baixo Tô ruchando aqui, como que tá? Tô, não Tô safe Não, tô safe Não tem que ter que ter Tô, não tem que ter Tô, não tem que ter Agora é o irmão de ouvido, hein Na árvore? Ah, na frente dessa árvore aí Na direção Vou focar aqui Eles vão marcar tudo aqui Acho que dá pra vocês juntos Não, agora é de ver eu tomando muito, meu Tem cara aqui, mano Já tá te marcando Falei, deixa eu te ouvir Tem um ruchando Tá embaixo da pedra Ih, vai rilando Nossa Top 3 de novo Esse top 3 não arca a nós, né? Oxe, a God não morreu hoje Não, tu não morreu ninguém Tomou a God, né? Era, pô A God que tava embaixo A God que tava papando, né? A God ganhou Tomou um lançadão Tá, meca Lotia, lotia Vou lotear aqui Tô sem arma Tá vindo aonde? Tá vindo aonde? Tá skipim Tá solo Acho que só vi um Só vi um atirar também Relaxa, relaxa Barril Dropzinho Não, não chama não Não chama não Tem repara alguém? Não Gelo Colete um capa um Colete um capa um Tocou dois gelo Dois gelo Zero gel Bora Ah, tem cara na casa Que não estava Tem cara na casa Que não estava Eu ia pra lá Casa verde? É, só daqui Vamos subir o morro Vamos subir o morro Do outro lado Ah, tá Pensei que era essa daqui Não, essa É, essa agora Morri, morri Eu tô falando Bota gelo Bota gelo Não tem, não tem Falei É essa daqui que eu falei, mano Falei Aí, puxou Do outro lado de vocês aí Decapa nenhum Decapa nenhum É isso aí que fode Se eu queria avançar, mano Falar pra voltar Não, mas a Cal era da outra casa verde Tem, não tem Cara aí, tem cara no pedrão Já tem Ele tava no pedrão Ele tava no pedrão Eu tinha visto Já avançou, já rushou Meu pouco Deu um tirinho Deu bem um Deu bem um Deu bem um e meio o outro Relaxa, relaxa A mata Derrubei outro Tem um com o gato Vai com o gato Vai com o gato Não dá Não dá Sai seu lixo Sai seu lixo Finaliza, finaliza Finaliza também Calma, deixa eu escutar Porra, a Cal pra mim era a casa verde lá Da puta que foi Sim, sim, viada Também achei que era lá Aí o Brasil correu Fui junto A casa que a gente veio Bora a casa que nós veio Não conheço daí A gente veio lá É, eu vi de lá A gente veio de todas as casas Por isso que eu falei É essa daqui, né Aí eu Ô gato, me adota, gato Você quer ser adotado pra quê? Me adota Deixa eu morar com você aí, rapaz Mas você quer ser adotado Pra só morar comigo? Os caras foram certinho No gato Tava solo Tu viu lá, ô Você vai cozinhar pra mim? Bora Vou cozinhar todo dia Ó, eu vou cozinhar Eu vou cozinhar assim Tenote já clipou, filho Vai sair no canal do Lord Tenote Já deixa o seu like aí, ó Pede like, mãe Dá like Tchau, sua linda Tchau 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 Tchau